Eu acho que o arquiteto tem muito a aprender com o cliente, o arquiteto vai aprender a vida inteira. Se você fala em arquitetura residencial, por exemplo, eu acho que o cliente tem que te fornecer, de uma forma que ele muitas vezes não sabe dizer, não sabe esclarecer, mas ele tem que te fornecer a casa que ele tem na cabeça, o que ele tem de fantasia em relação à casa, que influências ele teve na infância. Isso para mim ficou muito claro quando eu fiz a minha casa. Quando eu fiz a minha casa, eu percebi que de alguma forma, de uma forma inconsciente, eu estava resgatando momentos da minha vida que passaram em outros ambientes da minha infância e que eram agradáveis. Então eu passei a ser muito mais atento, depois que eu fiz a minha casa, ao que o cliente me pede, ao que o cliente me diz. E muitas vezes eu tento tirar do cliente realmente esse tipo de informação, que é uma informação subliminar, que você não sabe exatamente o que é, e ele também não sabe dizer, mas que ele tem. Uma vez, exemplificando isso, eu tenho uma história engraçada. Um amigo meu, eu fiz uma casa para ele. E quando eu cheguei lá, ele me disse, eu mostrei o anteprojeto, ele me disse, eu não sei se eu gosto ou se eu não gosto. Eu disse, como? Ou você gosta ou não gostou. Não existe isso. Não, eu vou te dizer por que eu não sei. Porque desde criança, quando eu era no colégio, quando eu era criança, me pediam para desenhar uma casa. Eu botava uma fachadinha, botava um telhado, botava uma chaminé, com uma fumacinha saindo, botava uma porta no meio, uma janela de cada lado e tal. E agora você me apresenta uma casa que não tem porta de entrada, porque a minha porta é de vidro, que não tem telhado, porque o telhado é plano, que não tem chaminé, porque não tem lareira, e que também não tem janela, porque ela toda se abre para o exterior. Então, para mim, ela é como se fosse um bicho estranho. Eu não sei que bicho é esse, eu não sei se eu gosto ou se eu não gosto desse bicho. Deu um tempo, uma semana depois, ele voltou e ele então disse, não, vamos fazer a casa, eu já absorvi, já digeri e fizemos a casa e ele viveu muito feliz na casa há muitos anos. Mas isso ilustrou muito claramente a dificuldade de diálogo que existe, às vezes, entre o proprietário e o arquiteto. Esse diálogo tem que se estabelecer. Você não faz um bom projeto se não houver essa simbiose, essa aproximação, essa capacidade de um interagir com o outro. Eu acho que a verticalização é uma contingência natural da redução dos espaços, da dificuldade e também da economia, por conta de uma rede de facilidade que não pode se estender horizontalmente, ad infinito. Uma cidade não pode se estender horizontalmente, ela chega a um ponto em que ela fica tão extensa e que a infraestrutura é tão cara que é impossível, tem realmente que verticalizar. Eu acho que isso é um caminho irreversível. Depois que se fez o primeiro edifício lá em Chicago com o elevador e tal, o elevador verticalizou a cidade e isso é irreversível. O que eu acho que a gente pode fazer para amenizar isso é, na verdade, tentar dar ao edifício uma certa organicidade, dar uma certa... Eu acho que a legislação poderia muito ajudar a isso. Necessariamente os prédios não precisam ser um paralelepípedo ou um cilindro. Eles poderiam ser de formas mais criativas. Até a gente vê iniciativas, não poucas no Brasil, mas a nível internacional, quando você vai para Dubai ou para Nova York, você vê prédios de formas mais criativas. A nossa legislação é muito restritiva. No Rio de Janeiro, por exemplo, a legislação induz sempre a mediocridade. Ela induz a um prédio que é um cilindro, é um retângulo, enfim, ela te amarra. Na verdade, eu acho que você poderia verticalizar com soluções muito mais humanas, coisas muito mais agradáveis, muito mais orgânicas, de uma certa maneira. Eu acho que a arquitetura sofre, por conta de um excesso, às vezes, de racionalismo, eu estou falando agora um pouco na arquitetura brasileira, não tanto na arquitetura internacional, mas sofre de uma certa prisão. As residências, por exemplo, elas tendem a ser umas caixinhas, sempre umas formas, sempre geométricas, umas caixas envidraçadas, que elas não têm, falta um pouco, na minha opinião, de organicidade, de comunicação com o entorno. Aquela caixa você aplica em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer circunstância. Eu acho que está um pouco massificado isso. E isso não só na residência uniprofissional, uniresidencial, unifamiliar, como também nos prédios. Eu acho que os prédios estão muito estereotipados, estão muito por legislação, por especulação imobiliária e por incapacidade de nós mesmos, arquitetos, propormos outras coisas. Até porque a legislação, nós somos, em parte, responsáveis pela legislação. A legislação nasceu, de alguma maneira, muito ligada aos arquitetos. Mas, infelizmente, ela nos aprisiona muito. Eu acho que ela tem uma série de deficiências, e em São Paulo também, em todos os lugares do Brasil, no Rio de Janeiro em especial. O Rio de Janeiro tem uma paisagem tão fantástica e a legislação induz sempre a um modelo mediocrizante, um modelo mais déjà-vu, um modelo conhecido, um caminho já conhecido. Quando você quer fazer alguma coisa mais solta, mais criativa, você esbarra sempre na legislação. Aliás, não é exatamente por isso. É pelas dificuldades que a legislação cria em aprovações de projetos, etc. que a sociedade informal se desenvolve cada vez mais. Você aprovar um projeto, você aprovar uma casa numa cidade grande como o Rio de Janeiro, ou mesmo como São Paulo, você leva um ano para aprovar. Leva um ano para aprovar um projeto no Rio de Janeiro. Ora, um escritório como o meu, que tem 50 anos, que ele é super estruturado, que ele tem a dificuldade, leva um ano para aprovar um projeto. Você vê o cidadão comum que quer aprovar um projeto, como é que ele faz? Ele custa uma fortuna, demora uma barbaridade, então o único caminho para o cidadão normal é a informalidade. É isso que induz essa informalidade, na minha opinião.